Nas fotos, uma jovem alegre, sempre com um sorriso no rosto. Em uma das imagens aparece Thomas Oliveira de Melo. Ele é procurado pela polícia de Santa Catarina por tentativa de feminicídio. O crime aconteceu em 2014, um passado que Maria Helena, de 28 anos, desconhecia. As imagens comprovam que ela não saiu de Apucarana, não saiu sequer do apartamento. Então, o que a gente procura agora, a gente está na busca, é de informações. Porque na madrugada do dia 11 para o dia 12, ele fez as movimentações, tirou o carro às 5 horas da manhã para o filho mais velho não ver, falou para o filho mais velho que a mãe tinha ido fazer um curso, já inventando tantas mentiras aí, vendendo todos os móveis da casa. Então, muitas pessoas compraram móveis porque ele colocou em anúncios de internet. Luciano é coordenador da Casa de Misericórdia de Apucarana, entidade que acolheu Maria em 2004, quando ela era adolescente. Ele teme o que possa ter acontecido com a jovem. A Maria Helena provavelmente tenha sido agredida por ele e a suspeita grande de feminicídio. Segundo o delegado, no último dia em que foi vista, Maria estava com um filho pequeno de 8 anos de um primeiro relacionamento. E a filha de 3 anos, fruto do relacionamento com Thomas, com quem era casada há quase 5 anos. Familiares receberam mensagens de texto do celular de Maria informando que ela iria viajar para Santa Catarina, acompanhada pelo marido e pela filha de 3 anos. Depois disso, a filha do casal foi encontrada na casa da avó paterna, mas sem Maria e Tomás. Conseguiu localizar o carro que ele saiu daqui, indo para Santa Catarina. E aí foi quando nós também recebemos a informação da Polícia Civil de lá que havia um mandado de prisão por tentativa de feminicídio expedido pela Justiça de Santa Catarina. Embora a gente ainda trabalhe com essa questão do desaparecimento, é uma situação muito atípica. O que levantou muita suspeita da Polícia Civil, razão pela qual a gente vem intensificando as investigações nesse sentido. Deus queira que a encontremos com vida. E a cada dia que passa, a chance é menor, nós sabemos disso.